Hi! And welcome to my YouTube channel! Hoje eu vou te explicar como saber quando U é plural ou singular. Fica comigo! Se gostou do assunto, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Claro que o contexto sempre vai te ajudar a descobrir se U é só uma pessoa ou mais, mas eu vou te contar algumas palavras que as pessoas podem usar para se referir a U no plural. Eu vou começar pela minha favorita, UGuys. UGuys é usado na maior parte dos Estados Unidos para se referir a vocês. What are you guys watching? O que vocês estão assistindo? What are you guys watching? You guys are beautiful today. Vocês estão lindos hoje. You guys are beautiful today. Um detalhe é que guys pode significar o que a gente usa como cara. Então eu posso usar guy para falar com um homem, mas se eu quiser diferenciar vocês quando é um grupo só de meninas ou vocês quando é um grupo só de meninos, eu posso falar you girls, you girls para mulheres e you boys para homens. Já no sul dos Estados Unidos, em estados como Texas e a Flórida, a gente vai usar you all, you all, ou a versão curta, y'all, y'all. I are all going to the party. Vocês vão para a festa, todos vocês. I are all going to the party. Y'all are super funny. Vocês são muito engraçados. Y'all are super funny. Já na Inglaterra, a gente usa muito you lot. You lot. What do you lot want to see? O que vocês querem ver? What do you all want to see? You lot must go to the classroom. Vocês têm que ir para a sala de aula. You lot must go to the classroom. Se eu quiser usar vocês para me referir apenas duas pessoas, eu posso usar you both ou you two. How are you both doing? Como vocês estão indo? How are you both doing? Do you two like ice cream? Vocês dois gostam de sorvete? Do you two like ice cream? Pode ser que você encontre alguém usando a forma yous, tanto na fala ou na escrita, mas eu ainda acho que não é tão popular. Pode ser que um dia a língua mude. Por enquanto, essas formas que eu falei são mais usadas. E se você ou vocês quiserem ter aula de inglês comigo, me manda uma mensagem. Meu contato está aqui na descrição. Se gostou do conteúdo, deixa seu like e se inscreve nesse canal. Tem vídeo novo toda semana sobre inglês. Ah, manda esse vídeo para aquele seu amigo que é super popular. E lembre-se, você vai aprender inglês. Só depende de você. See ya!